Vou pensar o que eu tenho que fazer, vamos para a direita ali, a direita ali a gente ainda não explorou. Gente, eu achei que ia liberar um lugar novo ali, alguma coisa, sei lá. Nossa, que danoso esse bicho aí, você viu que ele demorou para morrer? Uma hora é só uma bruxa, graças a Deus. Sim. E daqui a pouco eu tenho que terminar live já, tipo, hoje a gente não vai poder ficar fazendo muita live. Aú! Foi só para pegar o dash mesmo, que ódio, cara. É, pelo menos a gente pegou alguma coisa, né gente, o dash. Não, aqui eu podia vir sim o dash, tranquilo. Ah não, ô gente, ô, isso aqui é mancada, tá? Isso aqui é mancada. O que eu faço então? É, ó, não dá. Ali embaixo, ó, ali embaixo à esquerda, talvez. Ô meu querido, eu já estou afim não. Ó, tá aqui, minha senhora. A senhora precisa prender. Digo. Mas e como é que foi o fim de semana de vocês, gente? Foi bom. O meu foi bem, bem bom. Ai! Salve o jogo, será? Tá, então... Não, pior que é pelo outro lado que eu tenho que ir. Mas então eu vou pegar a fast travel. Vou ali pra baixo e depois eu vou... É, tá. Viagem rápida, a gente vem pra cá. Fim de semana calma do jeito que eu gosto. Que bom, Kogoro. Deu pra descansar bem? Volta aqui, senhorinha, porque eu sou uma assassina de velhinhas e defesas. Tadinha da senhora. A gente não perdoa nem as senhoras. Ai não, esse bicho aí. Péssimo. Ah, é pra cá mesmo. O que que tem ali em cima, que mal lhe pergunte? Nada. Que a gente já veio pegar. Deu sim e você, Lou. Foi cansativo o teu fim de semana, Choco? Sinto muito. Pra mim também, deu pra descansar. Eu tive muita coisa pra fazer nesse fim de semana aí. Mas foi bom, não foi ruim. Muito bom que esses bichos aí... Eles são mesmo só pra gente gastar. Pessoal será? Ai, gente. Beleza que... Opa! Que eu peguei alguma armadura, hein? Defesa 18! Que lindo! Olha a descrição dela. Seu corpo é o seu tempo. Ele deve estar bem guardado. Uau! Guarda do fanático. Que lindo! O chat ganhou uma armadura de bicho. Tá bom, eu acho que agora... Pô, não tem muito mais o que fazer aqui. Não, eu acho que com aquela habilidade nova eu devo ter desbloqueado alguma coisa. Algum lugar que eu vou poder ir só com aquela habilidade nova. Então a gente vai procurar esse lugar agora. Deixa eu voltar. Era por aqui? Era, né? Tá. Ali eu não consigo ir. Ok. Oi, mas tá tudo bem. Descrição poética. Sim! Muito bonita. Esse jogo, ele é muito bem feito. Nossa! Tipo, as coisas que tem escrito dele, assim. Que tu tem que ler. São muito bonitas, sabe? Bem escrito. Meu templo tá todo ferrado. Oh, meu Deus! Cuide bem do seu templo, chat. Ai! Tomou, né? Tomou. Pegar aqui esses dinheiros. Peraí, gente. Equipamento, poção. Ué! Jout, eu acabei de ganhar uma poção. Não ganhei, não. Ué! Será que o meu personagem consumiu? Não é possível. Ou enfim. Tudo faz. Vamos pegar aqui. Ai, não é aqui a... Bom, você vê que eu tô afim de comprar umas poções mesmo. Agora duas só. Duas tá bom, né? Tá bom. Aí agora a gente vem. Descemos aqui. Viagem rápida. Daí eu vou ali em cima, ó. Salve o joguinho. Ih, eu tô muito forte agora pelas coisas que tinha nesse mapa. Olha, só um. Só um eu dou hit e kill nos bichos. Ai. Eu acho que aqui... Oh! Ai! Capeta. Ô, Deus. Marimbundo do inferno. Agora a gente... Chate, era aqui, ó. Eu não conseguia vir aqui, eu acho. Ah, não. Eu consegui sim. Deixa quieto. Mas eu acho que ali em cima vai ter... Oh, parabéns, Liz. Vai ter um lugar ali em cima que eu não conseguia subir. Vocês vão ver? Ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Será que eu... É, cara. Aí, ó. Eu não conseguia vir aqui. Eba! Eba! Desbloqueei um lugar novo. Errou. Que isso? Portal. Caramba, velho. Terras infindas. Não, peraí. Peraí. Volta. Eu tenho que ver o que tem ali antes de entrar nesse portal. Calma. Muita calma nessa hora. Eita, é um mapa novo. Ah, a gente desbloqueou um mapa novo, moleque. Ah, não. Que legal. Que legal. É estranho essa parte aqui do mapa, né? Ah, eu odeio quando eu uso essa bomba aí sem querer. Às vezes acontece. Deixa eu tomar uma aguinha que eu tô falando muito. Eu comprei o NFS Unbound. Need for Speed? Ontem na Steam não tava funcionando. Aí eu pedi reembolso pra comprar na EA. Só que eu não sabia que fica preso o saldo na Steam. Me lasquei. Como assim ficar preso o saldo na Steam? Se você pede reembolso, você não recebe reembolso. Basicamente. Ué. Ah, tá. Tipo, você não pode tirar da Steam. É, não. Mas é. Você não pode tirar da Steam o saldo. Isso realmente. Senão não dava pra fazer dinheiro vivo, né? Com a Steam e tal. Aí ia ser tenso. Plataforma e tal. O que é isso aqui? Olha, bicho novo. Eita, obrigada. Asa letal. Obrigada pelo Prime Asa. Valeu. E aí, tudo bem com você? Muito obrigada pelo Prime. Valeu demais. Você gosta de Elda e Rand? Primeira vez vendo esse game, não é mesmo? Mas parece bem legal. Esse game foi feito por um estúdio brasileiro. E ele é o Metroidvania. Você gosta de Metroidvania? Metroidvania. Ai, nossa. Olha onde eu voltei. Tinha que ter tomado mais cuidado. Triste demais quando acontece isso. Que a gente morre sem querer. Suas partes. Você gosta de Metroidvania? Asa letal. Pô, ele é muito bom, cara, esse jogo. Ai, droga. Eu não vi esses mosquitinhos aí. Às vezes não dá pra ver. Aí. Agora a gente tem que dar a volta por aqui, né? Vou esperar o reembolso cair amanhã. E ver se dá pra usar pra comprar o jogo de novo. Na Steam, aí tu vai comprar a Madan. Metroidvania é massa. Eu também gosto. Joguei pouco, no entanto. Poucos? Você jogou? Ah, é bom, né? Eu também gosto muito de Metroidvania. Tem muitos Metroidvania que você pode jogar. Se você gostar do gênero aí. Eu tenho vários pra indicar, se você quiser, tá? Se tu quiser indicações de Metroidvania aí, bônus. Conheço muitos, muitos. É um gênero que me agrada muito. Metroidvania é bom demais. Super aceito. Esse daqui eu super indico, tá? Asa letal, é o The Runge. Tem o Aeterna Noctis também. Não sei se tu conhece a Aeterna Noctis. Ele tem tradução em português também. Muito bom a Aeterna Noctis. Tem também o Itorah. Já jogou o Itorah? Itorah. Do jeito que eu falo mesmo, que se escreve, tá? Itorah. Muito bom também. Deixa eu pensar mais algum. Eu ia falar Catzal, mas Catzal é mais de plataforma do que Metroidvania. Ah, Rocky. Rocky. H-A-A-K. Procura esse também. Ele é muito bom, cara. Eu fiz 100% desse. Ele é bom demais, o Rocky. Super indico. Agora eu tenho que tomar cuidado com aqueles... Com aqueles bichos ali da terra, porque eu morri pra eles antes. Tomar cuidado aí. Que isso, gente? As plataformas, elas... Elas saltam. Ah, tá. Ok. Aqui a gente vai ter que dar a volta por cima, eu acho. Algo assim. Né? Ai, eu adoro o Vaso, que dá bastante dinheiro. Pelo menos isso, né? Ok. 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 Que danoso. Vai ter mais algum? Não. Ai, graças a Deus. Vou dar uma olhadinha pra baixo aqui, tá? E é lá, tem um bicho ali, ó. Um bicho novo. Ai, eu preciso de um lugar pra salvar, meu amigão. Tomar uma potion, porque... Já jogou? É o Ender Lilies. Eu tava no AD, não sei se você falou dele agora. Ender Lilies, cara. Eu nunca joguei. Você tava no AD, cara? Que azar. Logo quando eu tava falando dos Metroidvania bacana. Cara, eu nunca joguei. Tem aquele outro lá. Como é que é o nome? Como é que é? Blossom Tales. Parece com esse daí o nome. Por isso que eu me lembrei dele agora. Mas ele não é Metroidvania, não. Ele é... Ele é... Mais um Zaldinho. Esse estilo Zaldinho. Nunca joguei Ender Lilies. É bom. Uma. Ossos de pássaro? Que isso, gente? Esse bicho é um pássaro. Tá bom, né? Ah, não! Pelo amor de Deus! Aqui tem uma fogueira. Ai, as glórias. Uma fogueirinha. Que lindo. Ai, gente. Eu adoro descobrir mapa novo. Adoro, adoro. Que jogo bom esse daqui. Sério mesmo. Sou os likezinho. Brasileiro ainda. Um primor. É um que você é uma menina que controla os espíritos que lutam por você. Tem uns chefes bem tensos. Caramba. Ender Lilies. Metroid também. Deixa eu pegar aqui e botar ele na minha lista de desejos aqui. Da Steam. Parece ser legal. Tá aqui, ó. Ender Lilies. Ah, velho. Já me falaram desse jogo, já. Eu só não botei ele na minha lista ainda. Mas tá aí agora. Nossa, que bonito que ele é, bicho. Muito bonito. Não joguei ele ainda. Quem sabe um dia aí, quando eu conseguir ele, eu jogo. Valeu pela indicação. Tem um outro que eu me lembrei agora. Que também é o Metrodivania. Como é que é o nome dele agora? Deixa eu ver se eu acho aqui. Calma aí. É porque é muito bom esse. Eu tenho que falar pra vocês. Eu acho que tinha alguma coisa de Tail. Não. Ah, tem o Aspire Inas Tail. Que é um Metrodivania também brasileiro. Ele é mais de história. Parecido com o Gris também. Tá, esse daí. Mas tem um outro, gente. Esqueci o nome dele. Oi, Kofi. Live, live, live. Live, live, live. E aí, Kofi? Boa noite. Tudo bem? Como é que você tá hoje, querido? Que bom que você apareceu hoje. Outro dia, você não apareceu mais. Achei que você tinha ficado brabo. Porque você pediu pra dar mute. Aí eu dei mute. Daí você não apareceu mais. Eu fiquei, ah, mas... Mas, mas... Mas foi você que pediu. Sabe? Tudo bem com você? Gente, eu não tô achando aquele jogo lá que eu queria... Que eu queria indicar. Ó, um outro Metroidvania bom. Kalinor. Kalinor também é brasileiro, tá? Kalinor. Muito bom, gente. Sério. Greek! Achei! Greek, pessoal! Achei! É esse daqui, ó, o nome. Eu vou escrever aí pra vocês, ó. Porque ele é difícil de falar. Greek Memories... Of Azur. Gente, esse Metroidvania aqui. Greek Memories of Azur. Ele é um jogo que você joga com três personagens. E aí você fica alterando entre eles. E cada um tem poderes diferentes e tals. E eles são três irmãos. Aí você precisa seguir a história deles. Nossa, é muito bom. Ele é um Metroidvania, assim... Muito bom mesmo. Super indico ele. E é isso. Vamos voltar pro The Rurange agora, tá? Deixa eu melhorar um pouquinho. Será que eu melhore a minha vitalidade? Não, vou melhorar a minha força. Querida Branca de Neve, por quê? Ter uma se eu posso ter sete? Uma o quê? Eu estava no serviço, amiga. Ah, tá. Ainda bem. Que bom. Como é que foi o teu fim de semana, Coff? Deu pra descansar bem? Estava em Lurk, só não estava ouvindo nem vendo. KKK. Tá bom. Tudo bem. Obrigada demais pro Lurk, querido. Muito obrigada. Você não sabe como me ajuda. Valeu mesmo, viu? After Image. Falam que é umas 40 horas se você gostar de metróides longos. After Image, Mada. Eu não conheço esse. Nossa, que bonito que ele é. Rapazote, eu adoro jogo assim. Esse estilo. Que lindo. Vou adicionar minha lista aqui. Bem bonitinho. Beleza, vamos embora. Oi, Coch. Depois de se recuperar do machucado, a mãe falou pro filho dela, Elder Andy. Boa noite, Lou e chat. Boa live e bom jogo a todos menor que três. Oi, Florzinha. Obrigada pelo Prime. Muito obrigada, meu bem. Muito, muito obrigada mesmo. Gente, o que foi essa piada, Coch? Mas eu não te esperava menos. É, o Derandi. Boa noite, Coch. Tudo bem? Uma vez eu tentei baixar GTA V. Meu PC quebrou. Era muito pesado por um computador de 2010. Querido, sinto muito. PC quebrou quando você tentou baixar... Nossa senhora, gente. Que isso? Sinto muito. Destreza. Ai, que susto! Deu. Aqui não vai ter nada. Que bom que eu tenho... Ah, não, bicho. Não tô afim de matar você, não. Vai embora. Deixa eu ver o que tem aqui pra cima, gente. Que a gente não viu o que tem aqui. Ah, não, bicho. Me beija em paz. Isso. Vai pra longe. Muito bom que eu não preciso fazer nada. Que isso? Nossa, e essa trap aqui? Que boladona. Beleza. Entendi por que dá trap. Ok. Aqui em cima a gente não consegue avançar porque eu preciso ter uma habilidade que eu não tenho ainda. Que é de se pendurar naquele negócio ali. Usando um gancho, eu acho. E aí a gente não tem, então não adianta muito. Brassalite. Brassalite demais. Foi boa, vai. Foi boa. Foi boa, corte. Eu gostei. Foi muito brassalite, mas foi bem boa. Tem morte e destruição. Sim. Como é que foi do fim de semana, corte? Foi bom? Tudo bem. E você? Espero que esteja bem. Bom, eu acho que agora não adianta muito. Tem que seguir pra cá mesmo. O martelinho. Deixa eu salvar. Seguir um pouquinho mais pra cá. E o que que tem pra cá? Morte e sofrimento. Ah, toma. O Mirror's Dead dá 96 coto. Caramba. Que bom que você divulgou. Quando o jogo tá com desconto, a gente tem que saber. Valeu, Mad. Eu só quero saber do pagamento sem ser essa terça na outra ainda. É, vai mais umas duas semanas aí que tá o pagamento. Pra mim, no caso, três. Já estou delirando com a conta cheia. Ou com a cheia. É 12, cara. Ih! Ih, rapazinho. Um gazinho. Vou começar a usar mais as minhas... Nota 1 do antropólogo da liga. Antropólogo é pra quem não sabe, antropólogo é quem estuda diferentes culturas. É muito legal. Antropólogo. Oi, Canis. Tudo bem? Meu Jesus amado, Lou. Reginaldo Pereira passou rapidão em Natal. Não achei que ele... Não achei ele na rua. Um amigo de uma amiga achou ele no shopping. Que inveja! Canis, sinto muito, querido. Nossa, no shopping, né? Verdade. Quando um famoso vai pra cidade, tem que ir pro shopping pra eu procurar ele. Que legal, Canis, que ele passou ali. Massa, hein? A nossa chegada nesse território não poderia ser diferente. Montamos um assentamento em uma pequena gruta, mas logo percebemos que não poderíamos permanecer lá por muito tempo. Criaturas rondavam o local a todo tempo e sabíamos que se ficássemos ali em breve, nos tornaríamos presas. Decidimos, então, nos manter em movimento, fazendo pequenas paradas para nos recompor e, então, seguir em frente. É... E daí? Não tem mais nada? Tá, eu acho que... É, como é a primeira nota, né? Certo, depois a gente vai descobrir mais coisas. E daí? Que grossa, né? Ih, ó. Melhorou a minha velocidade. Speed é... Speed é essa barrinha aqui, ó. Tá vendo? Ih! Ih, agora eu vou de comes. Toma, então! Torra ar. É isso? Não sei se eu li direito o nome do bicho. Ups. Nossa, meu... Minha vida é chate. Já fechou teu TK? Ah, ah! Essa foi a piada do século. Não. Caneta azul, azul caneta. Eu só sei essa parte. Caneta azul, azul caneta. Só sei essa parte, canis. Espero que tenha agradado. Dragões estão em extinção e você fica matando os bichos. Pois é. Ai, que absurdo, viu? Ó o bicho. Ai, papito! Ups. Eu me impressiono como é que esse jogo é... É... AD? Vou esperar um pouquinho AD. Ai, tomara que eu não perca o que eu ia falar. Tô quase subindo de nível. Ai, que gostoso. Ah não, bicho. Pô, aí é sacanagem. Nossa, eu vou... Tá toda a vida. Que triste. Meu Deus. Eu vou chorar. Eu sou um gênio, PQP. Eu sou um gênio? Por quê? Meu Deus. Olha como pula esse bicho. Piruletaço, cara. Voltou? Chat, esse jogo aqui, ele consegue me impressionar em como que ele é violento, sanguinolência pura, esse jogo. Não dá muito pra perceber e tal, mas ele é muito sanguinolente. Se vocês olharem bem assim, quando eu mato algum bicho. Tipo, quando eu mato aquele dragão ali, explode em sangue. A gente quase não consegue perceber, porque ele é 2D, sabe? Daí não dá pra ver muito bem. Mas dá sim. Esse jogo aí é tipo aquele do Guerreiro Preto. Guerreiro Preto? Rocky! É. Sim. É a Petrovania. É sim. Esse aqui a gente já leu, não vou nem ler de novo. Eu acho que você tá falando de Rocky, né, Kof? Não tenho certeza. Dia 1º, agora é o Homem-Aranha 2 de animação. Quero muito assistir esse. E o Transformers de A6 também. Eu também quero muito assistir do Miranha. O Miranha no Aranhaverso. Ele é muito bom esse filme, cara. Quero muito ver o 2. Ah! Se liga agora, quando eu vou matar ele, ó. Ó! Ah, não é sangue, chate, é P, não. Meu Deus. Trolei. Trolei 100% aí. Que isso, gente? Matei todos também. Eu matei 3. Bicho, será? Toma! Ali em cima não tem o que fazer. Você quem matou, seu trouxa. Olha, tem mais um arquivo ali pra gente ler. Vamos ler. Vamos ler. Nota 2? Valeu, Mada. Ai, que valeu pelos bitos. Meu Deus, ele tá, beleza. Ó, gente. Nota 2 do Antropólogo da Liga. No segundo dia da nossa expedição, nos deparamos com alguns indivíduos praticando algum tipo de ritual com restos humanos. Eles se banqueteavam daqueles pedaços, enquanto dançavam ao redor de uma fogueira feita com madeira e ossos. Um dos nossos acabou se descuidando e chamou a atenção dos canibais, que logo passaram a perseguir o nosso grupo. Nós fugimos e logo decidimos que seria mais prudente abandonar a expedição por hora, mas algo já me dizia que não seria fácil deixar aquele lugar. Hum... Nossa, se meteu em uma enrascada daqueles bichos... Ai, eu tenho que parar de... Beleza, ele não me deu nada. Ai, gente, que bom. Que bom, que bom. A gente subiu de nível. Isso significa que eu usei uma possução sem precisar. Eu só quero de terno em galera quando estrear Barbie. Não. Ai, vai ser legal, canis. Já viu o trote que ficam colocando esse áudio pra uma mulher? Muito bom, só que é em inglês. Não vi. Boss? Ih, rapaz. Toma aí, ridículo. Deixa eu salvar o jogo. Eu tomei uma surra, hein. Foi de primeira, mas eu tomei uma surra. Ai, ele vai estar aqui de novo. Tudo bem que agora eu já sei, matei. Que bom que ele sempre dá 100 de... Que legal, chat. Ele sempre dá 100 de dinheiro. Excelente lugar pra farmar, hein. Dinheiro. Gostei, gostei. E aí, dragão. Dragão? Isso não é um dragão, né? Se for ver. É mais pra um morcego bem desenvolvido. Né? Gente, o que que é isso aqui, mano? Mijo? Só que verde. Ai. Muito obrigado, querido. Valeu. Meu pai amado eterno. Poxa. Tribalista. Sempre? Sempre o que? Não me lembro o que que eu falei. Morcego da Austrália. Do tamanho de uma pessoa. Um morcego da Austrália. Exatamente. Aí sim. Aí sim, mada. Você matou a pau. O que que é isso aqui? Ah, tá. Tá fechado aqui. Eu adoro que esses vasos têm espinhos. Mas eles não me dão dano algum. Será que são espinhos ou penas? E é lá. Tem um bicho ali embaixo. Postas, postas. Oh, meu Deus. Toma um negocinho aí. Ih, gente. Agora ferrou. Não posso mais subir aqui. Meu, e aí? O que é isso? Ah, o gancho. Chate. Eiba. Eu acabei de desbloquear vários lugares agora pra eu ir. Ninguém sabe utilizá-lo até finalmente utilizá-lo. Habilita o uso do gancho. Eiba. Ah, é por isso que ali não tem como eu voltar. Persione F enquanto no ar para o zero gancho. Que legal. Que massa, chate. Aí sim, habilidade nova. Eba. Que gostoso. Enquanto balança. Enquanto balança. Não acordo. Segura e plau. E aperte espaço pra pular mais alto. Nossa. Que viagem é essa, irmão? Uau, eu adorei, chate. Olha aqui. Que lindo. Ai, eu amei, chate. Agora a gente abre aqui. Mano, aí sim, hein. Feliz demais por ter conseguido esse gancho. Ai, papito, que eu quase fui de comes. Vamos ver o que que tem pra cá. Ai, tomara que tenha uma. Ai, não. Deixa ele vim, deixa ele vim. Droga, cara. Eu vou ter que tomar a poção. De minha volta. Deu medo. Pronto. Matei, matei. O seu gatinho até assustou com o seu eba. Ele assustou? Ele tá ali atrás? Ai, ele tá ali atrás. Ai, gente. Oh, perdão. Meu amor, ele tá me mindo. Ele nem ouve eu falando. Quer dizer, ele ouve sim, né? Porque ele assustou. Será que essa água atrai dengue? É, pois é. Ela tá com uma cor bem esquisita, né? Deve atrair, cara. Deve falar que... Deve atrair sim. Mas tem alguma coisa aqui em cima? Não, não tem nada. Ai, a gente subiu de nível, né? Vamos subir alguma coisa. Subir a vitalidade. Porque eu sou cagona. Onde é que eu tô? Portal. Tá, beleza. Mas e a... Ai, chate. E a fogueira, né? Uma fogueira seria interessante. Olha o que tá escrito aqui. Nota 3 do antropólogo da liga. Eu quase falei arqueólogo. Eles nos encontraram. Nós tentamos fugir, mas a vantagem deles sobre nós era incomparável. Quatro dos nossos sete companheiros de viagem foram pegos. Apenas eu, a botânica senhorita Anderow e Oliver, nosso estagiário, conseguimos sobreviver. Quem é que fala de si mesmo com o pronome de senhorita? Não, apenas eu, a senhorita Louise Lopes. Oi, Darkseid! Obrigada pela raid! Obrigada, boas-vindas, pessoal. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Dark, por confiar sua galerinha com nós. A gente tá jogando Eldarange. Vocês já conhecem Eldarange? Ele é um jogo brasileiro, estilo Metroidvania. Muito bom. Gente, eu não li até o final, perdão. Peraí. Tá. Apenas eu, a botânica... Ah, a nossa botânica! Ela não tá falando dela mesma. Ah, bom. Apenas eu, a nossa botânica, a senhorita Anderow e Oliver, nosso estagiário, conseguimos sobreviver. Nos recompusemos ao lado de um riacho e ao olharmos para o céu vimos uma grande fumaça que nos chamou a atenção. Ah, onde é que foi vista essa fumaça, meu? Boa noite, Dark. Tudo bem? Pessoal, quem não conhece a Dark, por favor, siga, conheça. A Dark é muita gente boa. Faz conteúdo gamer. De jogos variados, então sigam, tá? Super indico o conteúdo dela. Bom demais. Agora, gente... Poxa, tem um portal ali, né? Será que eu pego o portal? Mas eu tô com medo. Tomei de morrer. Ô, Mulori, a cidade é arruinada. Olha onde eu tô. Por que que eu tô aqui? Será que eu deveria vir pra cá agora? Por isso que o jogo me mandou vir pra cá. Tá, eu não vou vir aqui ainda, não. Eu tenho mais coisas que eu tenho que explorar naquele mapa ali que a gente tava. Então, eu vou fazer isso agora. Depois eu volto lá pra Mulori. Tipo assim, eu preciso ir ali em cima. Que agora eu acabei de ganhar o gancho, né, gente? Então, eu tenho muita coisa que eu quero explorar. Meu Deus do céu, os bichos. Ai! Caraca! Isso, eu vou tomar. Eu vou tomar, eu vou tomar. Eu não quero morrer, cara. Meu Deus, menino. Perde XP quando morre. Tu volta no save, né? Então, meio que sim, tu perde. Oi, Brendo. Boa noite, Brendo. Tudo bem? Ixi, Brendo, 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 Brendo. Ai, que bom. Como é que você tá, Brendo? Tudo bem? Fez um fim de semana bom. Ai, não posso morrer, não posso morrer. Mano, foi um teco, não acredito. Mano, foi um teco, não acredito. Esse daí podia ser um clipe, né? Não posso morrer dois segundos depois. A mimir. O Jeff Bezos tá pobre. Tadinho, tadinho, mada. Entenda, sabe? É difícil ser bilionário, não é? Meu fim de semana é preciso me ateotecar. Ai, que gostoso, Brenda. Deve ter sido muito bom. É, a minha semana vai ser bastante ateotecar, a minha semana. Isso aqui é bom. O que você fez? Quer falar? Não, não precisa falar, tipo, exatamente tudo o que você fez. Sabe? Será que você me entende. Mas se você quiser... Nos contar aí suas aventuras, fique à vontade, tá? Ai, nossa, cara! Eu não quero poção de mana, cara. Eu quero poção de vida. Mas nem pra me dropar uma poçãozinha! Não sabia que ele ia fazer isso. Minha ficante tá me cobrando mais que a minha mãe. Só porque já é o quarto rolê seguido que eu falo que vou e não vou ficar brava por pouco. Nossa, Gófima também. Se você não quer ir, não fala que vai! Vai, Silão! Achei vários mapas pra começar a explorar o underground. Tá, ouço juntar roupias. Faz aquele joguinho lá que você... Aquele joguinho só vibrando. Que legal que você achou vários mapas pra explorar o underground. Que legal. Joguinho? É, tu sabe que às vezes eles dão uns joguinhos no Zelda que você joga. Que nem aquele que a gente fez lá em Hebra. Do ancião, do ex... Ai, chato! Do ex-ancião dos Rito. Lembra que ele dava um... Um joguinho mais legal pra gente jogar. E aí ele nos dava 50 roupias. Se você... Ah, mas não vale muito a pena não. Porque você... Você paga 20 e você ganha... 30... Você paga 20 e você ganha 50. Então tipo, meio que você fica ganhando 30 roupias toda vez. Não vale muito a pena. Mas enfim. Nossa gente, que raiva. Olha isso. Poção de mana? Cara, olha pro meu personagem. Me diz se eu preciso de poção de mana. Ridículo. Confirmar. Eu vou morrer, mas enfim. Não tem problema. Vamos ver o que aqui, ó. É... Lingote de Alderaan, gente. Olha, nem um pingo... De... Sai daí. Sai. Ai, que idiota esse gigante! Eu quero ir, Kakaká. Mas aparece imprevisto de última hora. Ah. Entendi. Como então fala pra ela? Você tá falando isso pra ela? É, mas tudo bem, né? Ficar bravo por causa disso, né, Kofi? Puxa, a situação aí realmente não tá favorecendo muito, assim, essa ficância, né? Sinto muito aí. Acabou a mana, maguinha? Não uso mana. Olha pra minha cara e me diz se eu uso mana. Finalmente abriu uns slots. Ah, você conseguiu abrir um slot de arma, Brendo? Que bom. Que bom. Então, você chegou aí lá pra Floresta Coquiri. Eu não fui ainda lá na floresta. É um pensante aqui, cara. Eu acho que eu vou ficar matando esse gigante aí um pouquinho. Toma. Por que que ele me deu suas 50? Aumenta. Não é de nada, cara. É só esses ataques aí, churuca. Credo, mano. Eu vou ficar subindo de nível aqui. Não tô nem aí. Olhe para a minha cara e veja se eu tenho vergonha. Nenhuma. Hum, você não sabe. Eu não sei, não. Sabe, Lol, depois da minha ex eu não priorizo mais mulher. Eu gosto muito dela, mas prefiro não ficar me desdobrando para ver pessoas. Eu aqui só tenho um Xbox e não podendo jogar Zelda. Querido, sinto muito. Ô, Kofi, mas, cara, tá certo, velho. Tá certo, você tem que se priorizar mesmo. Não prioriza os outros, não. Tá certo. A gente precisa sempre se dar o valor antes. Antes de tudo. Antes de qualquer pessoa. Oi, Bala. Boa noite, Bala. Tudo bem? Eu gosto de mulher. Eu também, mas tô dizendo que não precisa se botar em frente a elas. Sabe? É sempre você primeiro, depois elas, Bala. Entendeu? Ai. Ai, eu vou tomar. Dico. Vou salvar aqui. Noite. Eu também gosto, KKK. Tudo junto, então. Também estou quebrando para desvendar o significado de uma side quest. É, pois é. Boa sorte, Brindon. Que coincidência, eu também. Todos gostamos de mulher, chat. Certo? Todos nós. Quem não gosta é maluco. Quem não gosta de mulher é maluco, cara. Não dá para entender. Coitado dos homens. Eu também gosto de homens. Eu também gosto de homens. Eu gosto dos dois. Ai, que vida boa, cara. Que delícia. Sabe o que é pior? Eu acho que ela gosta mesmo de mim, porque ela não desiste. Sabe o que é pior? Disse o Koffi. Tô vendo que o Koffi realmente não prioriza a mulher. Realmente. Você abriu essa side quest, mas eu não sei se você conseguiu concluir. Ah, é? Será que foi a do Pássaro Branco? Oi, meu compadre. Mais de 21 anos ser humano. Gosto muito. Exatamente. Isso aí. Ah, 21 é muito pouco ainda. Mais de 25. Pronto. Eu sou casada. Eu gosto de dinheiro. Obra rendeu. Dinheiro dá tudo, hein? Cuidado, hein? Mas eu também. Meu compadre tem 26. Acho 21 muito novinho. Sabe? Eu também. Os dois eu acho. Tamo junto, Joko. Tamo junto. Felizaço. Gostando dos dois. Meu amigo gosta dos dois e não pega ninguém. O cara joga nos dois times e ainda perde. KKK. Às vezes acontece, bicho. Cadinho. Nossa, gente. Ai, não dá, né? Eu vou ficar fazendo isso até eu cansar. Fácil, fácil de subir de nível. De conseguir dinheiro também. Cara, os devs, eles colocam por um motivo. Esses bichos grandes e burros. Pra te dar XP, entendeu? E dinheiro. Eu que não vou fazer desfeita. Peraí que eu preciso salvar. Porque quando a gente mata duas vezes seguidas... É porque da próxima vez a gente vai morrer. O que acontece? É, subi de nível. Agora a gente sobe a vitalidade. Sobe bastante a vitalidade. É das três águas. Mas não me diga nada. Ai, eu já fiz esse, Brendo. Mas não é muito difícil, não. Eu não vou falar nada, tá? Não vou falar nada. Eu também gosto de comida. Ai, você é muito sábio, Brendo. Vocês gostam de compartilhar vergonhas. Que leite abuser! Ah, eu gosto de compartilhar tudo com vocês. É isso. Não tudo, vai. Mas, enfim. Algumas coisas a gente compartilha com louvor aí. Nossa, eu dei crítico nele, ó. Que beleza, né? Ah, tô. Chega, né, chat? Será que eu continuo? Chega, chega, chega. Deu. Não tô mais afim. Vai. Acho que eu tinha que ter ficado mais tempo lá. Eu não peguei o... Não acredito. Ai, não peguei o coiso. Eu achei que eu tinha pego e conseguido voltar. Ai, que safadeza, cara. Deve, eu vou colocar esse gigante burro antes do boss para ele achar que está forte e ter uma surpresa. Player, farm de XP. Quando se conversar vergonha ainda é vergonha. Ah, dependendo quem vê, né, Choco? Dependendo quem vê, sim. Ou o Brendo acha que é vergonha, né, Brendo? Ou não também, né, Brendo? Não sei. Se qualquer pessoa do meu ensino médio estivesse vendo o que eu estou falando, iria pensar que é vergonha, entendeu? Aí tá nos olhos de quem vê a vergonha. Oi, tô no suíte. Tudo bem? Boa noite. Chate, eu só vou... Eu só vou pegar... Ai, nossa. Olha, esse bicho sempre me dá uma surra. Impressionante. Eu só vou pegar essa habilidade aqui. Agora eu vou direto lá para o save. Porque, olha, não é fácil, não. Que bom que ali sempre tem um lingote de alderante. A gente não... Não perde o loot, sabe, tipo... Tipo, ele não é um loot aleatório. Ele é um loot que sempre tá ali, pelo visto. Que bom, né? Ai, nossa. Ai, tem um gigante. Tem um gigante. Calma, 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 calma. Consegui chegar ao save point. Gente, sucesso. Que chique, esse jogo lançamento. Lançamento, ele é lançamento. Tô no suíte. Lançou... Eu acho que lançou no comecinho de maio. É lançamento. Ou abril. Mas acho que foi maior. Vergonha é um ponto de vista. Mas continuem a compartilhar seus gostos e desgostos. Vou continuar. Pode deixar. Mas é verdade. É um ponto de vista. Realmente. É um ponto de vista mesmo. Pessoal, eu queria ficar mais tempo aqui com vocês. Mas eu vou ter que encerrar a live já. Eu vou ter que encerrar a live já.